Vamos agora para o Arquivo da Riqueza número 16, estamos na reta final. As pessoas de mentalidade rica agem apesar do medo e as pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. É aquela história que a gente falou lá atrás dos problemas relacionados. Então, todo mundo tem medo, nós temos medo, o ser humano tem medo. A diferença de um com o outro é que as pessoas de mentalidade rica agem, elas não se paralisam, elas agem, elas enfrentam o medo e tomam a ação que precisam tomar. Já as pessoas de mentalidade pobre já não, elas se paralisam, ficam ali quietas, se resumem naquela zona de conforto dela, que enquanto está ali não tem o que arriscar, não tem o que enfrentar. Então, está bem relacionado com isso. Existe uma frase no livro que acho cheio, muito legal, que acho que vale a pena trazer para todo mundo em cima desse arquivo. Se você está disposto a resolver os problemas que são fáceis na sua vida, a sua vida será difícil. Agora, se você estiver disposto a resolver os problemas que são difíceis, a sua vida vai se tornar fácil. Bem isso mesmo, né? É verdade. E isso tem também relação, olha, é o chato aqui falando micro-hábitos de novo. Isso tem muita relação com micro-hábitos, porque lá ele diz, comece agora, comece pequeno, tudo isso chama micro, né? Comece pequeno, mas comece. E quantas pessoas têm vontade de começar alguma coisa, um negócio próprio, por exemplo, né? Mas não começam. Por quê? Porque ficam na etapa do planejamento, a etapa do sonho, que a gente falou lá atrás, né? Fica na etapa do sonho. Então eu vou planejar, então deixa planejar, daí fica planejando, fica planejando, fica planejando. Gente, quando você se sentir pronto para realizar aquilo, é porque o tempo já passou, porque já você planejou muito. O medo paralisa mesmo, porque a pessoa já poderia ter começado... Isso, começa e vai ajustando e acertando os erros no decorrer do caminho. Por quê? A gente vai errar. Então esse negócio de ficar planejando muito para quando eu abrir, ser tudo perfeito, isso é ilusão, né? E essa perfeição, ela não existe. Então você acaba perdendo muito tempo. Então, bora lá. Começa agora. Para de arrumar desculpa e comece. Gente, nós chegamos no último arquivo da riqueza, o arquivo da riqueza número 17. Que diz o seguinte, as pessoas de mentalidade rica aprendem e se aprimoram o tempo todo e as pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. É, eu acho que está muito relacionado com a gente aprender, né? Então assim, o aprender é muito poderoso, né? E esse poder capacita a gente a tomar ação, a agir, né? Então ele faz um fechamento muito legal com todos os outros arquivos, né? Nesse último arquivo, né? Gente, se a gente for pensar, né? Tudo na nossa vida a gente aprende. Então a gente aprende a investir, a gente aprende a ter sucesso. O livro ensina isso. A gente aprende uma língua nova, a gente aprende... Meu, a gente aprende tudo. A dirigir. A dirigir, a cozinhar e tudo mais. Mas pra gente ter sucesso nesse quesito de aprender, acho que a única coisa que a gente precisa ter é a humildade em dizer e reconhecer que a gente não sabe tudo. Então acho que fica aqui a dica pra esse arquivo. As pessoas de mente milionária, elas têm humildade em não saber tudo. Então elas sempre estão dispostas a aprender coisas novas. Ler um livro, fazer um curso, né? Assistir vídeos no YouTube, tem tanta coisa de graça hoje, né? Mas as pessoas acabam arrumando desculpa. Não é verdade? Sempre não. Sempre cai na desculpa. Então, tá aí o problema. É não arrumar desculpa. Ai, mas eu não tenho dinheiro pra fazer o curso. Tá bom. Então vai pro que tá ali disponível de graça na internet. No YouTube, nos sites, né? Mas a gente tem sim condição de aprender. E vou aproveitar agora, né? Já que a gente tá falando de aprendizado, falando de leitura, porque é tão importante. Eu acredito tanto no poder da leitura, né? Eu acredito que o ler transforma a nossa vida. Eu vou pedir pra vocês, se por acaso vocês se interessarem, quiserem comprar esse livro, Segredos da Mente Milionária, pode ser o livro físico, pode ser o e-book lá na Amazon. Acessem o meu link que tá aqui embaixo na descrição. E você, então, pode fazer a compra desse livro ou de qualquer outro livro, tá bom? Tudo que é literatura, tudo que é livro em si, né? Então qualquer livro, qualquer produto que você for comprar pela Amazon, você pode comprar utilizando o meu link. E você ajuda o nosso projeto aqui no canal. Agora eu já tô falando do nosso, porque é do meu. É do nosso projeto. Quem volteu aqui? Não, mas é sério. A parte do livro, esse livro em si, eu acho muito importante todos lerem. Porque a gente trouxe um apanhado nos arquivos, mas em cada arquivo ele tem uma introdução, porque a metade do livro fala de uma introdução bem densa, em relação, não é densa de difícil, mas é bem profunda, em relação a essas crenças limitantes, algumas declarações que você tem que fazer, como aquela que você tem no início, né? Pra você entender um pouquinho como que funciona a nossa cabeça, né? E depois ele traz esses arquivos. Só que cada arquivo desse, ele traz um plano de ação pra você exercitar a forma de mudar, né? A forma de pensar nova. Então o livro é bem prático, ele é simples de leitura e ele é prático. Então se você pegar ele pra ler, é importante que leia, porque lá vai estar dando as sugestões de como aplicar. Cada um desses arquivos. Ó, comece assim, comece assado, faça esse exercício. E não é um livro pra engolir, tá? Ah, é um livro pra você ler com calma, lê a primeira parte do livro, faz os exercícios, começa a exercitar também a questão das declarações, mas não tinha que ficar só na declaração, tá gente? Tem que agir. Tem que agir, porque se você ficar só na declaração, não vai cair do céu, né? Um milagre aí, né? As coisas não acontecem só pela declaração. Citando o poder da intenção de novo, o universo conspira a favor, mas a gente tem que dar uma ajudinha. Isso, a gente precisa, né? Precisa agir. Então assim, vale muito adquirir esse livro se você não tem, adquira o livro pelo meu site, tá bom? Eu vou ler aqui. E você fazer esses exercícios, ler esse livro como é um livro de cabeceira, que você mantém ali, pra você visitá-lo e revisitá-lo o tempo todo. Então você lê um pedaço, lê um arquivo, exercita. Depois lê outro arquivo e exercita. Colocar em prática aquilo que o livro ensina é muito importante. Aliás, eu acho que é mais importante, né? Colocar em prática. Gente, então finalizamos esse vídeo. Vocês gostaram da participação do Manoel? Não! Se gostaram, por favor, escrevam aqui embaixo, gostamos, porque assim eu consigo convencer a participar de outros vídeos, não é verdade? Tem tantos e tantos livros que falam sobre investimentos, sobre esse universo que você gosta tanto, que a gente pode então trazer mais aqui, né? Trazer outros livros. O que você acha? Eu acho legal. Eu acho legal. São livros que a gente leu junto, inclusive, né? Então, acho que dá pra gente comentar, sim. Esse foi, acho que, o primeiro livro que mudou a nossa chavinha, né? Mas tiveram outros, né? Tipo, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, a gente leu. Teve o Mindset, que também é muito bom. Essencialismo. Pai rico, pai pobre. Tem o microalytos, mas aí você já gravou vários vídeos também. Enfim, tem vários vídeos, livros, né? Que a gente leu juntos, né? E a gente, a partir desses livros, pegamos os ensinamentos e tentamos aplicar no nosso dia a dia. É claro que, muitas vezes, não dá, né? Mas a gente tenta. E a gente vai mudando. Então, o quadro aqui no canal do YouTube já tá criado. O que nós aprendemos com os livros. Fechado? Ela só me arruma pra eu. Então, é isso. Muito obrigada por vocês ficarem até aqui com a gente. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Fala assim, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Sim, tchau. Tchau, fala. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Isso, que ele vai aparecer de novo. Tchau. Tchau.